Por favor não venha com mentiras pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Não, não quero piedade Amor pela verdade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito pra tu Me querido, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Amor pela verdade Amor pela verdade Amor pela verdade E aí